Bom dia! Olá, como vai? Tudo bem? Aqui está no canal de Cleonice Rodrigues para gravar mais um vídeo nessa manhã e venho falar nessa parte da manhã que temos somente a agradecer o nosso Deus, que é o Deus de poder, o Deus da glória, é o de Deus de toda honra e toda glória, é o Deus de poder que nós temos para estar sempre louvando e glorificando e exaltando o santo nome dele. E não é diferente nessa manhã tão linda, maravilhosa, com esse brilho desse sol, com esse céu tão bonito, que é as coisas da natureza de Deus, que Deus nos dá essa natureza linda, maravilhosa. Só tem somente agradecer por todos os momentos que Deus vem nos conceder a bênção e a vitória, vem conceder a paz, vem conceder a alegria, vem conceder muitas e muitas bênçãos sobre a vida de cada um. Então, só temos mesmo agradecer o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus que nós temos todos os momentos que pode contar com Ele, que Ele está pronto para nos atender. E não fique decepcionado com as coisas.